Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí na TV Verde, deixa o seu comentário também, a gente quer saber a sua opinião, beleza? Bom, o fato do Jair Wilson não ter sido relacionado pra partida contra a Tombense pegou muita gente de surpresa e talvez a resposta pra isso esteja no suposto interesse que o Vasco tem pelo jogador. Rodaram em alguns portais vascaínos a notícia de que o Vasco já fez um contato com o Palmeiras e espera uma devolutiva por parte do Verdão aí pra entender se tem disponibilidade pra contar com o Jair Wilson ou não, a ideia do Vasco é pegar o jogador por empréstimo. Então, o Vasco fechou recentemente aí com o Andrei Santos, mas a gente sabe que o Andrei Santos logo deve disputar o Mundial, Sub-20 com a seleção e também logo retorna pro Chelsea. Então, pode ser que essa busca pelo Jair Wilson seja já dentro do planejamento do Vasco uma ideia de não ficar sem volante a partir do momento que o Andrei sair. E também quando a gente pensa no trabalho do Abel, o Abel é um cara que não desiste dos jogadores. Ele insiste em nomes, mesmo que a torcida não esteja satisfeita com o jogador, mesmo que a torcida tá pegando no pé, o Abel não tem esse costume de abandonar. Então, ele tenta, ele vai tentando, ele vai colocando jogador. Às vezes ele dá um tempo, mas depois ele volta com o jogador de novo. Então, o fato dele não relacionar o Jair Wilson contra a Tombense, ainda mais que o Palmeiras tem alguns desfalques por ali, é um pouco esquisito. Então, encaixa dentro dessa notícia. O que eu fico pensando é que, assim, o contrato do Jair Wilson vai até o fim de 2023 com o Palmeiras, o que significa que no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O fato é que, assim, se ele assinasse um pré-contrato com o Vasco, por exemplo, o Vasco só teria o jogador no ano que vem, a não ser que ele pagasse alguma coisa pro Palmeiras pra ter uma liberação imediata. Mas, até aí também não sei o quanto o Vasco tem urgência, né? Porque a ideia é pegar o jogador, segundo as notícias, é pegar o jogador por empréstimo. Nesse outro cenário seria esperar até o mês 6 pra assinar um pré-contrato e ou pagar uma compensação com o Palmeiras ou só ter o jogador no ano que vem. Enfim, são detalhes aí que a gente vai pesando pra entender se essas notícias fazem sentido ou não. Até que faz. Até que faz. Pensando que o Andrei Santos logo deve sair e deixar o Vasco na mão com uma carência nesse setor. O que você acha, hein? O Jailson, por empréstimo, ele praticamente encerraria a sua passagem pelo Palmeiras, né? Porque acredito que o Palmeiras não renovaria o contrato com o jogador. Ele ficaria no Vasco de agora até o fim do contrato dele. E o que o Palmeiras poderia ter de compensação é ou um pagamento pelo empréstimo por parte do Vasco ou que o Vasco arque com os compromissos mensais aí do Jailson. Acho que ninguém vai ser contra, né? O Jailson apareceu bem ano passado. Alguns torcedores até queriam, né? Ele de titular, ele jogou bem a Recopa contra o Atlético Paranaense. Depois teve a lesão. O Palmeiras até renovou o contrato dele por mais um ano. Mas, cara, depois da lesão, realmente não tem como defender o futebol do Jailson. Muito mal. Acho que ninguém vai sentir falta do jogador e seria bom pra todos os lados, né? Pro Palmeiras abrir um espaço pra um garoto da base surgir aí, que seja o Fabinho, né? Aparecendo de forma mais permanente no time. Alivia um pouco da folha também. E ele vai buscar novos ares no Vasco. Eu acho que seria bom pra todo mundo. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Valeu e fui! Tchau, tchau.